Bom, vou dizer pra vocês o que? Tô com vontade de, tu meu desejo, tô com vontade de fazer uma canção. Essa canção, tá ligado essa coisa? Tá ligado? É, a gente tem que reciclar. Reciclar é ser o que? Moderno. Mas tem palavra mais antiga do que modernidade, pelo menos desde 22 a modernidade pinta. E pra mim até antes, digo de verdade, porque pinta tanto na estrela que é o céu. Nossa, outro dia eu tava até pensando. Gente, eu esqueci de comprar gás pra cozinha. Nossa senhora. Liga pra mim lá, gente, faça um recado lá em casa, fala tudo meio, compra gás de cozinha. Senão eu não vou poder fazer almoço nem janta pra eles. E eu vou morrer sem fazer pipoca pra minha noite e chá de maracujá. Tá. Então é isso, pra ser moderno. Vamos. Pra ser moderna Para ser moderna Tem o que me resta É por falta no meu som Pra ser moderna Pra ser moderna Aprendi a cartilha do curtir No Facebook Te curti no Facebook Compartilhei com vocês Minha carinha Minha carinha Tatá Junesse Godal Tulipa Tatá Ah, esqueci de tomar meu comprimido pra me desreprimir Pra soltar o grito Eu sei cantar Eu sei cantar descalça Quer ser amiga de vocês Eu sei cantar descalça Quer ser amiga de vocês Deixa eu curtir teu link Deixa eu curtir teu link Sem pôr passarinhos nos cabelos Cai, caê, cai, cai na minha cama Que eu te faço mais Joana E se esse crono quiser me encontrar toda a noite Tô na Augusta Em Paris Ou em Lisboa Comendo frutas Curtindo um barnissagem Sempre bebendo mais Curtindo a translocagem De ter um nome legal Rosa Tortosa Eu sou minha paga-pau Quero ser parceira do Arnaldo Antunes Quero ser parceira do Arnaldo Antunes Quero ser parceira do Arnaldo Antunes Quero ser parceira do Arnaldo Cê tá pensando que eu sou